Fala, aí nação rubro-negra. Tudo certo com vocês? Espero que sim. Hoje tô chegando com três notícias quentíssimas que acabaram de sair na mídia sobre o nosso Mengão, pra você ficar por dentro de tudo aqui nos 60 segundos. Tem mercado da bola com possíveis reforços pintando, tem polêmicas rolando e muito mais. Já comenta aí de onde você tá assistindo e o quanto o Mengão faz parte da sua vida. E claro, diz pra gente estar curtindo as novidades, porque a opinião da nação vale demais. Fica até o final, porque a última notícia vai te surpreender de verdade. Tamo junto. Agora vamos pra... Agora vamos pra segunda notícia. Olha na ação. Se liga nessa situação do Alcaraz, nosso reforço mais caro da história, que tá custando mais de 110 milhões de reais ao Flamengo. O argentino chegou faz 37 dias, mas ainda tá sofrendo pra se adaptar ao futebol brasileiro. Mesmo com esse valor astronômico, o moleque ainda não conseguiu mostrar o que a gente esperava em campo. Na época do Tite, ele tava sendo escalado fora de posição, longe dos atacantes, o que atrapalhou bastante seu rendimento. Teve até aquele jogo contra o Penharol, onde ele nem foi utilizado, e o técnico foi bastante criticado por isso. Mas calma, nação. O cara tem só 21 anos, e é natural que precise de um tempo pra se adaptar, né? Quem acompanha o dia a dia do Mengão sabe que o Alcaraz está encontrando dificuldade. Mas cabe agora ao Felipe Luiz dar aquela moral e montar um esquema que faça o futebol do argentino fluir. Como era no Racing, e até em alguns momentos na Inglaterra e na Juventus, onde ele jogou por empréstimo. O Felipe já tá de olho no cara. Antes mesmo do primeiro treino, ele já buscou informações sobre o jogador, e vem conversando direto com ele, passando confiança pra esse finalzinho de temporada. O Alcaraz mal tem 5 jogos com a camisa do Mengão, então vai precisar de um tempo pra pegar ritmo e começar a mostrar seu talento de verdade. Vamos ficar de olho e dar aquela força, porque se encaixar, esse moleque pode dar o que falar. Tamo juntos, nação. Agora a nação fica ela pulga atrás da orelha. Será que Alcaraz vai dar conta do recado? Ele vai cair na graça da torcida? Ele vai criar raiz e fazer sua história no Mengão? Só o tempo vai dizer. Mas uma coisa é certa. A gávea tá fervendo, e a torcida, como sempre, tá de olho em cada movimento. Segura aí que o suspense só começou. Agora vamos para a terceira notícia. É nação. Já imaginou Neymar vestindo o manto sagrado? Pois é, o craque sempre tem o nome ligado ao Mengão. E dessa vez, quem mais entende de Flamengo, deu o aval pra chegada dele. E quem foi? Nada menos que Zico, o nosso eterno galinho. Em uma entrevista pro canal Goat, o Zico disse que aprova talmente Neymar no Flamengo, e que ele seria o camisa 10 perfeito pra próxima temporada, com a missão de ganhar tudo. O galinho ainda lembrou que o Neymar já jogou no jogo das estrelas e sentiu a vibração da torcida. Ele falou, Tomara, seria bom. Eu gostaria muito. Já botei ele com a torcida, ele já sabe como é. Imagina só meus rubro-negros, Ney e nação juntos. Seria épico. Agora, falando do contrato, o Neymar tá vinculado ao Al-Hilal até junho de 2025. Mas nos últimos meses, rolou aquela especulação de que ele poderia voltar pro Brasil. Além do Flamengo, o Santos também tá no páreo. Mas cá entre nós, né, jogar no Mengão tem outro peso. O Zico tá animado com essa ideia e acredita que o Ney vai voltar bem da contusão e pode até ajudar na seleção. Abre aspas. Últimas falas do Zico sobre Neymar. Sou otimista. Tenho esperança que o Neymar volte bem. Acabe com o jogo. Classifique o Brasil e seja o melhor à Copa do Mundo. Afirmou o ex-camisa 10 do rubro-negro antes de concluir. Adoro ele. É um cara que Deus deu um futebol pra ele maravilhoso. Ele sabe o problema que ele sofreu agora, que agora é uma situação diferente. Avaliou o ex-jogador. Quem sabe não vemos o Neymar brilhando no maraca com a camisa do mais querido? Aí nação, já pensou? Tamo juntos nessa expectativa. Fique ligado pras próximas atualizações. É importante lembrar que sua opinião e seu comentário é valiosa pra nós. E também deixa aquele like e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. E se inscreva no canal. E seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui no canal. Obrigado pela audiência e já vamos deixar pra vocês outro vídeo na tela com mais notícias quentinha. Agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão pra vocês. E não esqueça, se chegou até aqui, deixe um abraço pro Robson e deixe seu nome abaixo nos comentários. E por favor, marque um amigo flamenguista pra ver o vídeo. e se inscreva no canal.